Voltamos! Boa noite pra cada um de vocês! Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal, o cheiro no teu coração, simbora, né? Vamos falar do Esporte Clube do Recife, que amanhã enfrenta a Chapecoense, a gente já veio falando desde manhã, que amanhã enfrenta a Chapecoense. Agora vamos falar em si do jogo, né? O jogo do esporte que acontece às 21h30, torcedor vai pra ilha, torcedor tem uns que ainda estão com esperança, né? De dias melhores aí, e voltaram a uma eventual briga pelo G4, eu não tô nessa, eu já tô muito, como é que eu posso dizer, muito realista com o que tá acontecendo com o Esporte Clube do Recife. Eu acho que esse ano realmente foi um ano típico de Esporte Clube do Recife, do seu planejamento inicial, de contratações que vieram, de pessoas que não eram pra estar no clube, gerindo o clube, né? Contratando, ou melhor, não contratando como Jorge Andrade, negócio de carreiras. Enfim, esse é o problema que o esporte tem e infelizmente quis ter, né? Porque já poderia ter lavrado alguns aí, mas infelizmente o esporte não vem a cá, porque você tira onda, então você fica aqui. Enfim, só que amanhã o time do esporte pode contar com a novidade do goleiro Denis, que foi apresentado oficialmente na sala de imprensa, hoje era por volta das 11h40 da manhã pra meio-dia, foi apresentado, né? Falou que não existe, nunca vai existir um goleiro que vai substituir o Magrão, ninguém vai ser o Magrão, ninguém vai ser o Maílson, eu até concordo com ele, mas se for pra tirar o peso da responsabilidade que ele vai ter no esporte, não. Ele veio sabendo, pegou a 1, escolheu a número 1, o Denis, pra defender as cores rubro-negras, e o esporte amanhã deve contar com a novidade do seu gol titular. Ele estaria, e ele foi contado realmente pra ser titular no jogo contra Tom Benz, a gente até colocou aqui, porque foi informação dos nossos amigos jornalistas. Só que amanhã ele deve ser titular, até porque vem de duas semanas aí de treinamento, seguido com o Claudinei Oliveira, junto com todo o elenco, rachão, tática, técnica, que não faz tanta diferença na carreira e no jogo de um goleiro, mas o Jorce Anísio também deu um pouco mais de confiança, então amanhã o Denis já começa, deve começar, goleiro 1, camisa 1, deve começar a ser o novo goleiro titular do esporte até o restante da temporada. Vamos lá, o time do esporte em si tem três voltas, tá certo? Dene, Denis, Dene, tá voltando, Ezequiel e Ronaldo, trio que ficou de fora da viagem pra Tombos, em Minas Gerais, lá em Muriaé, né, volta a ser relacionado pra partida de amanhã, porque treinaram normalmente. E Rafael Thierry e Nicolás, será que volta? Não, Rafael Thierry não volta, ele já começou a treinar, tá certo? Voltou a se recondicionar fisicamente com o departamento médico do esporte, mas com bola ele não treinou ainda, deve ficar pronto e a expectativa é que ele já jogue, ou melhor, volte a estar na relação do esporte clube do Recife, tá certo? Na próxima terça-feira, de amanhã, oito, que é o jogo contra o Novo Horizontino, o segundo jogo da sequência de dois em casa. Então, Rafael Thierry não joga amanhã fora de qualquer possibilidade. Agora, Ronaldo Denner e Ezequiel, três jogadores que estavam machucados e ficaram de fora aí de três partidas, de duas partidas, melhor dizendo, voltam a ser opção do técnico Claudinei Oliveira. Sobre o time do esporte, em geral, sobre o time do esporte, o que o técnico pode fazer, eu, 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 Nicolas, entraria amanhã, né, com uma coisinha diferente ali. Eu tiraria o Kaique e entraria com o Gustavo Coutinho. Eu sei, né, que o Kaique vem de alguns bons jogos, né, mas é um jogador que, na minha opinião, pode ajudar também em outras posições. Tanto que quando ele joga de segundo atacante, o Wagner Love sai muito da área porque o coitado do Wagner Love não recebe bola pra fazer gol, né, só recebeu do Juba na sua estreia, mas dali em si não recebe, ele que tem que sair. O Kaique, ele também tem essa possibilidade de sair da área um pouco mais. Mas, na minha opinião, já que o Wagner Love tá fazendo muito isso e ele faz com total naturalidade e porque quer, né, o Gustavo Coutinho, sendo um jogador um pouco mais de área, poderia aproveitar algumas oportunidades com posicionamento quando vem cruzamento do lado direito, quando vem cruzamento do lado esquerdo com o Sander ou com o Luciano Juba. E, né, essa é uma opção boa também, mas não vou criticar o Claudinho Oliveira se ele entrar com o Kaique ou se ele, né, optar por realmente entrar com a mesma formação que ele entrou contra a Tombense. Mas, né, o esporte tem uma possibilidade bem bacana aí. Eu, Nicolas Lima, gostei muito da entrada do Facundo Labandeira, tá certo, o Facundo Labandeira. Na minha opinião, não sei como foi a semana de treinamentos do esporte, né, mas, na minha humilde opinião, tá, não sei vocês, vocês vão colocar aqui. Se treinou bem, eu já mandaria pra jogo, cara. Já botaria, já colocaria no jogo titular mesmo, porque assim, ah, mas tem que esperar, ele tá se adaptando. Não, problema é dele e do esporte que chegou, há um denominador comum e foram trazer o Facundo Labandeira lá do defensor esporte. E agora, ele já estava jogando, né, e vem pra cá pro esporte também com essa força de vitalidade. Inclusive, ele também foi apresentado agora de manhã, lá na sala de imprensa, junto do goleiro Denner, Dennis, Denner, Dennis, e entrou bem. Contra Tom Bense, ele entrou bem, né, eu não colocaria o Vanderson como titular, porque eu acho que o Vanderson, inclusive o Vanderson, ele pode render até mais também de meia, tá, porque de ponta ele não apresenta tanta velocidade como a gente pensou que ele iria apresentar durante os jogos. Inclusive, a mim, né, eu acho ele um pouco mais de, ali, né, de detenção um pouco, de levantar a cabeça, de um passe pra cortar linhas. Inclusive, contra Tom Bense, ele voltava mais um pouco também, né, onde o Thiago Lopes quando entrou, o fraco Thiago Lopes entrou e fez, né, aquela ponta, então o Vanderson saiu um pouco mais daquela segunda linha ofensiva pra armar o jogo, pra buscar a bola. Pode ser que isso também seja algum fundamento do Vanderson, que ele até colocou na entrevista coletiva de apresentação dele, que também joga como meia, que gosta de jogar como meia, né, e ele tem essa fluidez tática, eu acho também que o Cláudio Oliveira pode analisar isso da melhor forma possível durante os jogos, não pra entrar como titular. Já que o Giovani, querendo ou não, é um jogador que a gente não tem no banco pra entrar. É, Mertão Felipe, né, tá machucado, tem Thiago Lopes que é ridículo, é um jogador desprezível, né, a gente tem Denner, que, pelo amor de Deus, não bota ele titular, não tem não, ele faz bons jogos, não, não vejo não, eu não vejo os bons jogos que ele faz não, com todo respeito à sua opinião, tá, mas, mas, eu entraria amanhã com o Facundo Labandeira, por que não, no time titular. E aí a gente veria, a gente vai ver como é que vai se destacar dentro da partida, como a partida vai se contornar. O jogo contra a Chapecoense é extremamente difícil, cara, extremamente difícil, a Chapecoense é um time rumento, é um time que tem velhos conhecidos do esporte, Alisson Farias, tem Tomás, lembra de Tomás, em Santa Cruz, é esporte, passou aqui em 2017, pois é, também faz parte do elenco da Chapecoense. Enfim, o esporte precisa realmente começar a moldar mais as suas partidas em casa, porque perder fora, meu filho, a gente fica puto, mas fazer o que? Agora, empatar em casa contra a Chapecoense e o Novo Horizontino com todo o respeito aos dois clubes e as duas instituições, não dá, não dá para empatar, tá bom? E aí, o que você achou do nosso vídeo? Gostou? Deixa o like, se não gostou, deixa todo jeito, um banhão, um banhão, me ajuda o Nicolás Lima aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que daqui a pouquinho tem mais vídeo, fica comigo, porque vai saindo coisa, a gente vem comentando aqui e você não perde nada, meus irmãos, tá bom? Cheira no coração, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, fala o que tu quiser aí, joga no grupo da fofoca, do rolê, da pelada de semana, né? Quarta-feira tem pelada, eu tô ligado em tudo. Tamo junto, tá? Fica com Deus, daqui a pouco eu volto.